Antes de ser um rabino, eu sou um homem. A história de vida de Henry Sobel e a importância de sua presença diante de fatos marcantes do país convergiram para o documentário Henry Sobel, Luz e Sombras de um Rabino. O filme desenha os caminhos de uma das figuras mais conhecidas dos brasileiros desde a infância na Europa, a juventude nos Estados Unidos e os mais de 40 anos vividos no Brasil. A telecultura tem essa tradição de registrar a história, de buscar levar ao conhecimento da população figuras que marcaram e transformaram o Brasil. Marcos Mendonça e a Rita Okamura conversaram comigo perguntando você não acha que essa personalidade que é o rabino Henry Sobel daria um bom documentário? Uma pessoa que precisava ter um registro de um documentário na televisão e foi isso que nós buscamos fazer. Estou muito contente e muito feliz em poder estar aqui com a minha congregação, a Congregação Israelita Polista. Realmente é uma figura que transcende religiões e que tem um olhar do mundo que é realmente muito interessante e muito especial. No documentário dirigido por Hélio Goldstein, momentos de luz e polêmica na vida de Henry Sobel são lembrados por quem conviveu com o Rabino e conhece seu perfil humanista e politicamente ativo. O Sobel era um jovem, recém-chegado nos Estados Unidos, judeu, com toda a carga que isto significa e que não permitiu que Vladimir Herzog fosse enterrado na ala dos suicidas no cemitério israelita. A coragem do Sobel é dessas coisas inspiradoras e isso entra para a história. Este é o Sobel da história. Muito obrigada. Muito obrigada.